Música 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 21, NBC, 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 Música 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 Chachá! Vamos lá! 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 É preciso ser forte Garota, não corte Seus trevas É preciso ser forte Garota, não corte Seus trevas Só faz Tiriti 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 to Ela só quer ser feliz, não curte sua raiz, adora como bem quer, ser aceita, não como ela é. Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. Obrigado! Mulher, mamãe! Mulher, mamãe, você não tem muitas barras e drogas pra enfrentar. E a fake to myself Oh, what a wonderful world E a fake to myself Oh, what a wonderful world A fake to myself Oh, what a wonderful world E a fake to myself история O que é isso? 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 O mundo é confuso É tudo o mundo E todos têm suas verdades E todos têm suas mentiras Os olhos da iniquidade Não temem as chamas da ira Da ira de ti Aplausos 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 Bomber Bunga! Bomber Bunga! Bomber Bunga! Chamas da destruição Chamas da destruição Olhe nos guerras E veja a escravidão As vítimas da pátria As vítimas da opressão Vivendo, sofrendo, morrendo Vivendo, sofrendo, morrendo Pra alimentar os donos da situação Quem são? Os cérebros do sistema E veja a escravidão E veja a escravidão Vamos nascer no ar E veja a escravidão 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 Foi a escravidão Foi a escravidão Foi a escravidão Foi a escravidão Chamas Tão fio Chamas Chamas da destruição A CIDADE NO BRASIL 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 MAGUNDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOA Ao ao tempo que é Faça-me eu sentir Que você é Minha mulher Eu posso ver bem fundo Fui um grande lugar Eu sei que um dia Alguém te fez sofrer Alguém muito te fez chorar Nem tente resistir Apenas A sentir que você me quer E faça-me eu sentir Que você é Minha mulher Que você é Que você é Que você é Minha mulher Não tem mais Viajante Quinta Que você é Minha mulher Minha mulher Música Música Eu posso ver bem fundo Fundo em vergonha Eu sei que um dia alguém te fez sofrer Alguém muito te fez sofrer Alguém muito te fez sofrer Que não sei Minha lugar 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 Se inscreva no canal Me ajuda a morrer no dia Quando a noite chega O teu amor, a tua companhia Para mim, me sinto melhor Me ajuda a morrer no sol sair Quando o mal tempo vier Faça eu sentir Que voça Obrigado! 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 Se você for Dias erais, você gostou de brigar Não falo, se vou, não falo, se não, por favor O tempo não tem compaixão Você foi um raio moral, não é o relógio Paixão imensa, liberte e vença Agindo em ligar assim Toma um bom beijo, o fogo que vejo sangue O sangue todo assim Com o índio em minhas veias, o que vem a pé Pronto a transportar Porque eu sinto morte em segredo É uma chama que chama de senjo Such a feeling voice Like fire, like fire It's a dream No name is desire It's just a dream No name is desire Onde eu sinto morte em si Onde eu sinto morte em si É uma chama que chama de senjo É uma chama que chama de senjo É uma chama que chama de senjo Morena, morena, raiz Obrigado Obrigado Alô, Natália, Natália, beijão, beijão E não é que nada Só vai Eu não sou Ela é bonita, não seja Que o normal de ser Molena, raiz, natural, sensorial Pra sempre Mulher, menina, malena Com linda e fresquura Dolor da chuva, do amor, da flor da docinha Moema, raiz minha linda, mulher da madeira Moema, raiz minha linda, te envelhecer Em paz, feliz, alegria Moema, raiz minha linda, mulher da madeira Moema, raiz minha linda, te envelhecer Em paz, feliz, alegria Tá longe enquanto estou, tá longe Distante na estrada, distante em algo distante Quando eu lembro, você sorri Pra honrar mais que nada Na verdade, a luz livre E contemplar a beleza linda Sem mentira, a beleza sem A luz da estrada, no verão Te envelhecer Tá longe mesmo como estou, tá longe Embora eu morro, que é pensado voltar Abre o teu corpo Ante a maçã Fica agente Coração com coração Bata aqui na queda Deixando o teu danço Carnaval e dançando Pra agarrar-te Como agarrou Os pés deslizando Abre o teu corpo Satisfação 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 Beleza! Satisfação 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 Já amassou o cheirinho, já amassou Já amassou Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho Dançando no sol Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho Deslizando no chão Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho Dançando no sol Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho Deslizando no chão Juntinho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O maestro Marcelo Rebelo, seguindo a Mariana, cuidando do quadro axé. O maestro Marcelo Rebelo, seguindo a Mariana, cuidando do quadro axé. So am I! O bota na baixo! E é lá, single man! Essa aqui é a banda do seu pai, domingo lá em Marrelinhas, festival de jazz blues, se Deus quiser. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma fusão de reggae com blues Blues com reggae O nome O nome comum O nome comum O nome comum A CIDADE NO BRASIL Não me confunda Assim Não precisa Me odiar A CIDADE NO BRASIL 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 É como se me entende Não me confunda assim Não precisa me odiar Nem tem a pena de mim Reconsidere, baby Diga quem você quer Até mais reconsidere Me considere Eu sou um pobre qualquer Um homem para cá Eu sou um homem para cá Eu sou um homem para cá Menina, eu sou um homem Simples, simples, simples Como qualquer outro Como qualquer outro Eu sou um homem Simples, como qualquer outro Como qualquer outro Eu sou um homem para cá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.